Olá pessoal, boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu me chamo Samara Oliveira e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o meu projeto de mestrado, mas antes eu quero me descrever rapidamente. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos na altura dos ombros um pouquinho. Estou de blusa verde, limão, calça jeans. E vou contar um pouco dessa minha história com o meu projeto de pesquisa, intitulado, inicialmente, Formação Continuada em Educação Física na Perspectiva Inclusiva. E importante também, antes de a gente dar segmento, apresentação, dizer quem sou. Eu sou integrante, sou formada aqui pela UFRJ, FD, Licenciatura em Educação Física. Sou integrante do Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre Inclusão e Diferenças na Educação Física Escolar, o Lepidef, nossa salinha aqui ao lado, desde 2018, no finalzinho da minha graduação, eu ingressei no laboratório no qual estou até hoje. O laboratório é coordenado pela professora doutora Michele Fonseca. E eu queria abrir a minha fala mostrando a logo do curso de pós-graduação em Educação Física Escolar na Perspectiva Inclusiva, que nós chamamos carinhosamente de PGFEP. O meu projeto, ele tem como principal objeto de estudo os estudantes egressos, os pós-graduandos e graduandas que passaram por esse curso na primeira turma, que aconteceu em 2017. O curso, ele tem como premissa a educação sem boleto. Então, eu trago essa logo para a gente refletir quem são as pessoas que, de fato, têm acesso à universidade. Pensando nesse contexto de pós-graduação na FD, e quando a gente pensa nesse macro, saindo da FD, pensando na UFRJ mesmo, né? Que público-alvo é esse? Então, são mais questões para a gente ir pensando. Essa questão, ela perpassa todo o meu estudo e a minha prática também, vocês vão entender no decorrer da apresentação. E para essa conversa, dinamizar essa conversa, eu separei a minha apresentação por atos. Então, no primeiro ato, nós temos o referencial teórico e esse entrelaçamento com o estudo. O segundo ato, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o PGFEP. E o terceiro ato, que são os resultados esperados. O meu estudo, ele traz como premissa a perspectiva inclusiva. Então, é importante pontuar a vocês que conceito amplo, que conceito é esse de inclusão em educação que eu me embaso, que é um conceito amplo, processual, infindável, dialético, que busca atingir todas as pessoas para além das deficiências. Então, questões de gênero, racialidade, classe social, entre outros marcadores, eles estão abarcados nesse conceito de inclusão. E nisso, eu vou trazendo um pedacinho aqui, só para vocês terem uma noção do objetivo do estudo, que tem como objetivo geral, né? investigar os egressos da primeira turma do PGFEP, tendo em vista os impactos provocados pelo curso, considerando os aspectos profissionais, sociais e pessoais. A gente sabe que a formação docente, devido também ao histórico da educação física, ela deixa marcas ainda e reflexos, tanto na formação docente, né? Quanto na formação continuada de professores e professoras. Então, a gente ressalta essa importância de promover aulas e reflexões, discussões, que trabalham essa perspectiva inclusiva a partir das aulas, e que isso se materialize de forma prática no chão da escola, consequentemente. O segundo ato é sobre o PGFEP, né? Eu, novamente, eu trago aqui a logo para vocês. O curso, ele é pensado, né? Ele é pensado no coração da professora Michelle e ele ganha forma ali no ano de 2017, propriamente dito. E a primeira turma, ela acontece em agosto de 2017 e vai a março de 2019. Na verdade, até a concretização desse curso aqui na FD, depois de muitos entraves políticos, estruturais, principalmente, isso durou dois anos. Mesmo sendo um curso gratuito, infelizmente, a gente tem todas essas barreiras até a efetivação e a concretização dele. E o terceiro ato, como trago para vocês os meus resultados esperados, na verdade, essa pesquisa, ela já está em andamento. Nós temos como caminhos metodológicos. A gente vai usar como questionário inicial, questionário para ingresso no curso, né? Para a gente tentar traçar o perfil desses pós-graduandos. Temos um questionário também, que ele já foi replicado. Esses estudantes, eles já responderam. São 29 concluintes. É importante dizer também que... Vou voltar aqui rapidamente no segundo ato, quando a gente fala sobre o PGFEP. Em 2017, quando nós... Eu falo nós, porque na época eu não... Eu estava na graduação ainda, mas eu me sinto tão parte disso, né? Então, eu me sinto, assim, apta para falar o nós. Quando nós lançamos esse curso aqui, jogamos ele aí na rede para que as pessoas se inscrevessem, nós recebemos 153 pessoas aqui. Nós lotamos duas salas aqui da SFD para 30 vagas, né? 29 concluintes. Uma pessoa teve um problema aí nesse percurso. Deixa eu voltar aqui para o próximo. É nesse resultado desesperado que eu falo sobre os participantes da pesquisa. Então, são 29 concluintes. Eles já responderam. Já temos frutos dessas respostas, né? Agora, um trabalho vai ser apresentado no Combrás. Tem um artigo que está em andamento de finalização. Então, é isso. A intenção é que daqui a dois anos... Daqui a dois anos, não. Que ano que vem eu possa trazer esse panorama mais concreto para vocês em relação a esses resultados. Espero também contar e ter vocês comigo nesse momento. E nas considerações finais, não concluindo, né? Para não concluir, eu gosto sempre de terminar com uma frase. Eu trouxe hoje a frase de Paulo Freire. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. Eu costumo dizer... Eu iniciei essa apresentação falando sobre a minha trajetória acadêmica. E eu finalizo essa apresentação, eu gosto de brincar, falando que eu sou filha da educação pública. Eu sou oriunda de escolas estaduais e municipais. Fiz pós-graduação numa instituição pública. Hoje faço mestrado numa instituição pública. e concretizo, operacionalizo, na verdade, tudo isso que a educação me devolveu no chão de uma escola pública, onde, recentemente, eu passei no concurso da UFRJ para o CAP, colégio de aplicação. Então, eu devolvo isso para a sociedade, tudo que a educação pública me proporcionou, de forma crítica, consciente, formando pessoas que possam entender que a educação física não é só jogar bola. Mas tem muita coisa que pode ser trabalhada. E é isso, gente. Muito obrigada.